Dia 10 de novembro, teremos a live Sacrifício Infantil no Reino de Judá, com muita fundamentação na história, na arqueologia, na historiografia, nos textos bíblicos e muito mais, gente. Já marquem na agenda, essas lives estão todas já agendadas. Se você for na aba de vídeos ao vivo, você já pode ativar o lembrete dessas lives que já estão lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto